Duas pessoas morreram e cerca de 20 estão desaparecidas devido a um deslizamento de terra que soterrou várias casas no centro do Japão após vários dias de fortes chuvas. As informações foram confirmadas por autoridades locais. Uma avalanche se formou após um terreno ceder e varreu casas e habitantes, além de atravessar uma rodovia nacional. Os habitantes de Atame, no sudoeste de Tóquio, fugiram para tentar se proteger. Os grandes postes de eletricidade estavam balançando e, quando me perguntei o que estava acontecendo, o deslizamento já estava lá e na rua abaixo também. Eu estava realmente assustada. O primeiro-ministro, Yoshihide Suga, anunciou que os serviços de emergência e as forças de autodefesa japonesas iniciaram as operações de resgate e evacuação e alertaram que ainda mais chuvas torrenciais são esperadas. A cidade, localizada na região rural de Shizuka, fica a cerca de 90 quilômetros da capital, Tóquio, e é conhecida por suas fontes termais. Em 2020, as enchentes mataram dezenas de pessoas em meio à pandemia do coronavírus, o que tornou os esforços de resgate mais difíceis. Segundo especialistas, o fenômeno tem sido acentuado pelas mudanças climáticas que aumentam o risco e a intensidade das chuvas.